Música Saudações! Neto é Batacax! Bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui com Overwatch! Portanto vamos jogar aqui umas partidas de Overwatch e eu vou escolher aqui a minha DIVA! Este jogo, eu não costumo jogar muito Overwatch, vou jogando assim quando apetece, não é? Mas é um excelente jogo e tem esportes mesmo espetaculares. Há jogos mesmo espetaculares. Portanto se gostas de Overwatch e se estás aqui a assistir a este vídeo, não te esqueças de deixar o teu like no vídeo. Não te esqueças de comentar e também de partilhar com os teus amigos que jogam Overwatch. Quem sabe se nós não jogamos juntos um dia destes. Neste momento vamos começar então o jogo. Portanto aí está! Estamos aqui com o Gengi, não é o Gengi, é o Hanzo. Este mapa é um bocadinho assim meio... Eu gosto da DIVA porque tem esta cena para andar muito rápido. É do melhor que há. Portanto nós vamos defender. Basicamente estamos muito longe da base. Estão lá naquela zona, vamos tentar combater isso, não é? Vamos ficar aqui um Gengi acampar. Vamos ficar aqui um Gengi acampar. Um Gengi acampar é um bão. É muito franquinha, sozinha. Não consegue fazer aqui grande coisa. Vamos tentar mudar aqui já que é para proteger. O Bastion é muito forte. Porquê com o Soldier? Vamos tentar ele aqui com o Soldier então. Vamos aqui avançar por este lado. Aaaaah! A sério pá! Foz! É ganho do caminho, meu! Que triste! Foi muita triste! É ganho do caminho! Porquê que eu fui para aqui, meu? A sério! Foz! Estou muito triste, meu. Vamos lá ver se não faço o mesmo agora. Ha! Esta foi mesmo triste. Esta foi uma má nube! Foi uma má nube! Ha! Bora lá, bora lá, bora lá. Estão aqui a defender. Ok, estão aqui gajos. Vamos por aqui. Fui dar uma ganda voltando sempre por aqui. Estou por aqui. Estou aí! Estou por aqui. Estou por aqui. Estou mais�ificadas para elas. Si vai já ch nickinhas bateradas para o É sério mas estas a jogar muito a mal meu Foi alguém enganei-me outra vez no botão Isto está a tentar não jogar o jogo muito tempo Tentávamos fazer aqui uma cena mais ou menos Tentávamos concentrares não é E depois pum bom É pá já morri duas vezes por mim próprio Muito fraco Muito fraco a netback Pois Muito fraquinho Tentávamos Objetivo Defensivo Tentávamos 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 Eu posso fazer isso quando meus olhos se fecham Opa, turdoado não dá, meu Eu não queria usar o Bastion, mas ainda tem que fazer boa figura no jogo, não é? Bastion Sky é daquelas personagens que quem usa é noob, mas que tira, que dá muito jeito aliás, dá Eu não sei o que eu estava a dizer Eu não sei o que eu estava a dizer Eu não sei o que eu estava a dizer O que é isso? Ah eu ganho que é com este poderzinho de caca meu! Bem também estava a parar não é? Acho que tem esta cena para alguma coisa é... Também dos melhores players. E aí estamos a ficar com isto tudo contestado. E perdemos não é? Foge pá! Derrota meu! Os gás jogaram bem. Foram avançando pouco e pouco. Conseguiram contornar além a nossa defesa. E jogaram bem. Muito nice! Por acaso acho que jogaram muito bem. É sério? Fez um double kill? Ah estava a ver. Só que um double kill ia parar as cenas. E há bocado também matei dois. Bem vamos aqui por este. Continuar na equipa. Bem foi um jogo mais ou menos. Tivemos além uma cena de mau contacto. Uma má comunicação entre os players. Aliás eu não estou a falar com ninguém. Mas houve dois ou três que me disseram a brigar quando eu os protegia. Porque eles estavam simplesmente a matar. Esta é uma equipa que não jogou muito para o objetivo. Limitou-se a matar, a matar, a matar. E é foi isso também que eu fui escolher muito. Fui buscar muito... Aliás fui buscar o Bastion. Para também ter algum desempenho singular neste jogo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado deste gameplay. Aliás morri duas vezes por mim próprio. Isto agora ganha tudo tal. Eu não sei se... Se carai vou pôr este vídeo. Porque preciso de conteúdo de Overwatch. Mas pronto. Pessoal Overwatch está muito bom. Tem novas skins. Tem além de ligar Overwatch. E tem caixinhas e itens grátis. E de surpresa e de prémio. Para os jogadores mais atentos e mais assíduos no jogo. Este foi um jogo bastante caricato da minha parte. Realmente posso dizer que fui um jogo a noob. Mas... Esperemos que o próximo seja melhor. Ok? NetWeb is off! Tchau! 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 Tchau!